Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas a vitória, ela vem do Senhor. Irmãos, Provérbios 21, 31, Deus já está nos dando o direcionamento, já está dando o caminho na qual nós devemos seguir. Deus, Ele sempre nos dará um direcionamento, irmãos. Se você está vendo esse vídeo, pode ter certeza que é Deus querendo falar com você. Talvez você esteja lutando com as suas forças para conseguir uma vitória, irmãos. Eu não sei qual luta você possa estar passando, se é sentimental, se é na família, irmão. Eu não sei o que você pode estar enfrentando, mas eu tenho certeza que Deus te alcançou com essa palavra e eu tenho certeza que isso vai te dar energia e força para continuar. Você não pode desanimar, você só precisa entender que aquilo que já não está dando mais resultado com as suas forças, aquilo que já não está mais dando resultado com as suas energias, irmão, para de gastar energia com aquilo que não vai ter mais fruto. Ei, dobre o teu joelho e ora, busque ao Senhor, prepara o cavalo para o dia da batalha. O que Deus está querendo dizer? Ei, você precisa muitas das vezes se posicionar, você precisa muitas das vezes preparar o cavalo para a batalha. É uma batalha, sim, mas você prepara o cavalo porque a vitória vem do Senhor. É só isso que você precisa entender. Como a vitória vem do Senhor, você só precisa buscá-lo em oração. Fala assim, Senhor Deus, eu já não aguento mais essa situação sobre a minha vida. Senhor Deus, na minha casa, na minha família, Senhor, eu preciso de uma reconciliação. Eu preciso, Senhor, que a minha família volte a interagir na minha casa, Senhor. Porque um está no celular num canto, outro no celular no outro canto. Ei, é só você orar ao Senhor. E a oração é como uma semente, irmãos. Então, quando você semeia uma semente, certamente, irmãos, você precisa esperar o tempo para que ela se desenvolva e ela dê o seu fruto no tempo certo. Então, quando você ora, não é porque Deus não te responde imediatamente que Ele não te ouviu. É só você continuar cultivando a semente, amém? Plante a semente em terra fértil e você vai regando aquela semente até ela dar fruto no tempo certo. O que é isso? É você se posicionar em oração, se posicionar na batalha espiritual que é travada, irmão, contra a tua vida. Creia nisso, que Deus está te direcionando. Se posicione, prepare o cavalo. Que Deus lhe dará a vitória que você precisa. Amém? Confia nele e você verá a glória de Deus. Que Deus abençoe. Fala, querido! Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito. Ative o sininho para que o YouTube lhe encaminhe, lhe notifique quando mais vídeos como esse forem gravados, forem publicados. Amém, queridos? Ei, dá um like no vídeo também para que o YouTube possa impulsionar esse vídeo para que mais pessoas sejam atingidas pela palavra do Senhor. Sejam tocadas e recebam o direcionamento de Deus sobre a vida delas. Tem gente que precisa, muitas das vezes, de apenas uma palavra para destravar o seu futuro, para destravar a bênção sobre ela. Amém? Então ajude a palavra do Senhor a alcançar mais pessoas dando um like aí. Amém? Deus abençoe. Amém.